O município de Tubarão está arrecadando donativos para enviar para as famílias afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul. O repórter Pedro Garcia vai contar para a gente agora em qual local as pessoas de Tubarão podem levar a sua contribuição. Pedro. Mestre, as doações podem ser trazidas aqui para a Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio de Tubarão ou a Guarda Municipal que fica no mesmo prédio, Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, 1130. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, já está aqui comigo o Evandro Almeida, Secretário de Segurança, Trânsito e Patrimônio aqui do município de Tubarão. Evandro, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal que está assistindo a gente em casa agora pode fazer para doar? Então, desde o último sábado nós já estamos recebendo as mercadorias, todas as doações e a Secretaria funciona das 7 da manhã às 23 horas. A todo tempo nós temos pessoas aqui esperando para receber as doações e todo o nosso pessoal está ajudando a separar e deixar da forma mais correta possível para que a gente possa fazer a entrega na próxima quarta-feira. Então, nós já temos um caminhão que está à disposição, que está sendo carregado, para que possa pegar toda essa mercadoria, porque o nosso espaço já está ficando muito pequeno. Nós temos uma população que realmente é muito solidária, Tubarão já passou por dificuldades como essas e o pessoal sabe o tanto quanto é importante dar um braço amigo e ajudar aqueles que estão precisando. Então, nós estamos aí até às 11 da noite, nós estamos na Expedicionário José Pedro Coelho, 1130, ao lado do supermercado Angelone, que é muito fácil das pessoas localizarem, o antigo Siretran do município de Tubarão. Então, aquele que tem qualquer tipo de doação pode estar trazendo, que o nosso pessoal vai estar dando toda a ajuda possível para que possa descarregar, separar e poder já estar colocando para poder fazer a distribuição. Hora e momento de estar fazendo bem? Das 7 da manhã às 23 horas até quarta-feira. Muito obrigado, Evandro. Eu que agradeço e a disposição sempre. A gente agradece, Evandro Almeida, Secretário de Segurança, Trânsito e Patrimônio do município de Tubarão. Então, pedi para o André, a cinegrafista, mostrar para a gente como é que está aqui o pessoal trabalhando, o que é que tem, já tem bastante alimento arrecadado por aqui também. E eu vou conversar com o Ramon de Favre, ele que é Secretário Municipal de Defesa Civil aqui do município. Ramon, o que mais está se precisando nesse momento aqui em Tubarão? O que as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento em casa podem trazer aqui para a Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio? Então, boa tarde a todos. A gente está precisando muito, os gaúchos, de roupa de cama, lençóis, produto de higiene pessoal, alimentos, cestas básicas. Roupas, eles já pediram lá, que já estão bastante cheios com as doações de roupas. Pessoal, ajudem. Água mineral, principalmente, eles estão precisando muito. Muitas cidades de lá estão sem abastecimento de água mineral, certo? E muito menos de água potável. Então, essa água que a gente está conseguindo as doações, precisamos fazer essas doações o quanto antes. Questão de roupa, a gente vinha conversando que nesse momento não vai precisar, né? Isso, isso. Não é que vai precisar, eles já ganharam muitas doações. Então, em conversa diretamente com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande, eles fizeram, eles já têm uma arrecadação muito grande de roupa. Então, a gente, com vários parceiros, a gente está pedindo principalmente água, alimentos, ração para cachorro, gatos, qualquer tipo de ração animal e tudo isso, principalmente água mineral. Para onde que vai ser levada toda essa doação? Está sendo levada para a Defesa Civil do Estado do Rio Grande, ali no, se não me engano, em Porto Alegre. Já tem data para isso? Então, esse caminhão está aqui de sábado, vai ficar de sábado, né, que ficou, até quarta-feira. A gente termina quarta-feira a nossa arrecadação e encaminhamos quinta-feira de manhã esse caminhão, que são outros parceiros que a gente está com transporte. Eu não vou aqui dimensionar os nossos parceiros, mas são muita gente ajudando em transporte. Olha, Tubarão mesmo é muito solidário. Quinta-feira, esse caminhão está indo para o Rio Grande. Muito obrigado. Obrigado a todos, estamos à disposição. A gente agradece aqui a participação do Ramon de Favre, ele que é secretário municipal de Defesa Civil aqui do município de Tubarão. É isso, como ele falou, a sociedade civil organizada e o poder público se unindo para fazer o bem, em prol do bem. E tudo isso aqui, esses alimentos, essas roupas arrecadadas, lençóis também, vão ser tudo levados, então, para o Rio Grande do Sul, lá na Defesa Civil Estadual. Fica o convite para você que está assistindo a gente, é aqui de Tubarão e quer fazer o bem, é só vir aqui até Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, número 1130, onde fica o prédio da Guarda Municipal, bem do ladinho do supermercado Angelone. Vem aqui e faz a sua doação, bem simples, bem tranquilo, e você pode estar ajudando uma pessoa que está precisando lá no nosso estado vizinho. Mestre, volto contigo aí no estúdio do BG. Obrigado, Pedro, essa mobilização em Tubarão, nós temos mobilização em várias cidades aqui da região, a gente segue mostrando isso para você.